Simbolos esotéricos e símbolos mágicos constituem as chaves que abrem portas para compreensões profundas do universo e de nós mesmos. Este artigo se aprofunda nos mistérios desses símbolos, revelando como eles são usados em diversas tradições para acessar sabedoria oculta e influenciar o mundo sutil. Ao examinar a natureza e a função desses símbolos, entenderemos como eles servem como pontes entre diferentes níveis de realidade, facilitando a comunicação com o divino e potencializando o crescimento espiritual. Através deste estudo, descobriremos enormes significados que esses símbolos carregam, iluminando caminhos para o autoconhecimento e a transformação pessoal. O que são símbolos esotéricos e símbolos mágicos? Símbolos esotéricos e mágicos têm desempenhado um papel fundamental na história humana, servindo como pontes entre o visível e o invisível, o material e o espiritual. Esses símbolos são ferramentas poderosas usadas em diversas tradições para representar e canalizar forças e energias que transcendem a compreensão racional. Símbolos esotéricos. Os símbolos esotéricos são imagens ou signos que possuem significados ocultos, conhecidos apenas por aqueles iniciados em determinadas tradições ou escolas de pensamento. Esses símbolos são utilizados para transmitir ensinamentos, princípios e verdades que não são facilmente acessíveis ou compreensíveis pelo público em geral. Eles funcionam como chaves que desbloqueiam níveis mais profundos de conhecimento e consciência, facilitando a conexão do praticante com realidades superiores ou internas. Símbolos mágicos. Os símbolos mágicos, por outro lado, são usados como ferramentas em práticas mágicas para influenciar a realidade, invocar entidades, canalizar energias ou criar proteção. Eles atuam como focos de intenção e vontade, ajudando o praticante a moldar e direcionar a energia conforme seu propósito. Cada símbolo mágico possui uma vibração específica e é carregado com uma intenção particular, tornando-se um instrumento ativo nas cerimônias e rituais mágicos. História e uso dos símbolos esotéricos e mágicos. Ao longo da história humana, símbolos esotéricos e mágicos têm sido usados em diversas culturas e tradições. Desde os antigos egípcios, que utilizavam hieróglifos carregados de significados ocultos, até os alquimistas medievais, que empregavam símbolos para representar elementos e processos alquímicos, esses símbolos têm sido uma constante na busca humana por conhecimento e poder. Na alquimia, por exemplo, símbolos eram usados não apenas para representar substâncias ou processos, mas também para codificar conhecimentos profundos sobre a transformação da matéria e do espírito. Na magia cerimonial, sigilos, símbolos mágicos criados para um propósito específico, são utilizados para manifestar intenções ou invocar forças e entidades. A geometria sagrada e os símbolos A geometria sagrada, um campo que explora as formas geométricas e suas relações matemáticas subjacentes, possui uma conexão profunda com símbolos esotéricos e mágicos ao longo da história. Essas formas não são apenas estruturas visuais. Elas são consideradas representações fundamentais da ordem e harmonia do universo, refletindo padrões e princípios que governam tudo, desde a estrutura do cosmos até o desenvolvimento de organismos vivos. Incorporação de elementos Os símbolos esotéricos e mágicos, muitas vezes, incorporam elementos da geometria sagrada para aproveitar essa ordem universal e harmonia em suas práticas. Esses símbolos são empregados em diversas tradições espirituais e mágicas para representar conceitos, invocar energias ou canalizar forças espirituais, cada um carregando significados profundos e propósitos específicos. Um exemplo clássico da intersecção entre geometria sagrada e simbolismo esotérico é a flor da vida, um padrão composto de múltiplos círculos sobrepostos e entrelaçados, que formam uma flor com estrutura. Este símbolo é considerado um modelo visual da criação do universo, representando a conexão de toda a vida e a base sobre a qual a matéria e a consciência são construídas. Místicos, alquimistas e praticantes de magia têm usado a flor da vida para meditação, contemplação e como um guia para entender os aspectos ocultos da realidade. Outro exemplo é o pentagrama, uma estrela de cinco pontas, inscrita em um círculo. Na tradição esotérica, cada ponto do pentagrama representa um dos cinco elementos, terra, ar, fogo, água e espírito, e serve como um símbolo de proteção e poder. Sua geometria não é apenas esteticamente agradável, mas também simboliza a interconexão desses elementos e seu papel na criação e manutenção da vida. Além disso, a geometria sagrada é central na construção de mandalas, utilizadas tanto em práticas meditativas quanto em rituais mágicos. Mandalas são diagramas geométricos complexos, que representam o cosmos metafisicamente ou simbolicamente, servindo como ferramentas para o foco espiritual, meditação e realização de estados alterados de consciência. Jung e os símbolos Carl Gustav Jung teve uma relação intrínseca com o estudo dos símbolos, considerando os essenciais para entender a psique humana. Ele viu os símbolos como manifestações do inconsciente, capazes de revelar as camadas mais profundas do ser humano. Os símbolos, em sua visão, eram a linguagem natural do inconsciente, permitindo a comunicação entre o consciente e o inconsciente. Mandalas Um exemplo notável da aplicação dos símbolos em seu trabalho é o uso de mandalas. Jung descobriu que o processo de desenhar mandalas era uma forma poderosa de meditação e introspecção. Para ele, as mandalas representavam a totalidade da psique, sendo um símbolo do eu, que ele definia como a unidade da personalidade total. Ele mesmo criou mandalas regularmente, usando-as como uma ferramenta para o autoconhecimento e a individuação, um processo que descreveu como a jornada do indivíduo para se tornar inteiro. Arquétipos Jung também introduziu o conceito de arquétipos, estruturas inatas da psique humana que se manifestam em temas e imagens universais. Arquétipos como a Grande Mãe, o Herói, o Velho Sábio e a Anima e a Animo são exemplos de padrões universais que surgem em mitos, sonhos e literatura em todo o mundo. Esses arquétipos são frequentemente representados por símbolos, que transcendem barreiras culturais e temporais, refletindo experiências humanas fundamentais. Análise de sonhos A análise de sonhos foi outra área em que Jung aplicou seu entendimento de símbolos. Ele acreditava que os sonhos eram uma expressão direta do inconsciente, repletos de símbolos que, se interpretados corretamente, poderiam oferecer insights valiosos sobre conflitos internos, desejos reprimidos e o caminho para a individuação. Por exemplo, a água em um sonho pode simbolizar o inconsciente e suas emoções, enquanto subir uma montanha pode representar o desafio da autossuperação. Influência cultural Jung explorou a manifestação de símbolos em diversas culturas e práticas espirituais, reconhecendo que, embora os símbolos possam variar externamente, eles compartilham significados os símbolos universais subjacentes, que refletem os arquétipos do inconsciente coletivo. Ele estudou mitologias, religiões e práticas esotéricas de todo o mundo para compreender como os símbolos são usados para expressar verdades espirituais e psicológicas universais. Para Jung, os símbolos eram ferramentas essenciais para acessar e compreender o inconsciente, desempenhando um papel crucial no processo de individuação e no desenvolvimento psicológico e espiritual do indivíduo. Seu trabalho destaca a importância dos símbolos como meios de conexão com as profundezas da psique e como pontes para a compreensão de si mesmo e do universo. Joseph Campbell e os símbolos Joseph Campbell, renomado mitólogo e escritor, teve uma profunda conexão com o estudo de símbolos, explorando como eles se manifestam em mitos e histórias de diferentes culturas ao redor do mundo. Em sua obra seminal, O Herói de Mil Faces, Campbell destaca, O Monomito, ou A Jornada do Herói, um padrão narrativo fundamental que se repete em mitologias globais, cada etapa repleta de símbolos profundos que transcendem as barreiras culturais. Para Campbell, os símbolos não são meros adornos narrativos, eles são essenciais para a experiência humana, fornecendo um meio através do qual as pessoas podem acessar verdades universais sobre a vida, a morte, o amor e a transformação. Eles atuam como pontes entre o consciente e o inconsciente, permitindo que os indivíduos explorem aspectos profundos de si mesmos e do mundo ao seu redor. Campbell também se debruçou sobre como símbolos nos mitos funcionam como ferramentas de ensino, oferecendo lições morais, espirituais e práticas. Ele acreditava que, ao compreender os símbolos incrustados nas narrativas míticas, as pessoas poderiam descobrir orientações para os desafios da vida, promovendo o crescimento pessoal e a compreensão espiritual. Além disso, Campbell enfatizou a importância de interpretar os símbolos dentro do contexto de suas respectivas culturas e tradições, reconhecendo que, embora os símbolos possam compartilhar certas qualidades universais, eles também são profundamente influenciados pelo contexto cultural em que surgem. Manli Perrol e os símbolos Manli Perrol, o notável erudito do ocultismo e do misticismo, dedicou sua vida ao estudo e à exploração dos símbolos esotéricos e mágicos, tornando-se uma das vozes mais influentes no estudo das tradições ocultas. Em sua obra-prima, O Ensinamento Secreto de Todas as Idades, Hall oferece um compêndio exaustivo de simbolismo esotérico, abrangendo uma ampla gama de tradições e sistemas de crenças. Para Hall, os símbolos são chaves para desvendar os mistérios do universo e da natureza humana. Ele via cada símbolo esotérico como uma representação condensada de princípios universais, com camadas de significado que podem ser desdobradas através do estudo e da meditação. Hall enfatizava que, embora os símbolos possam parecer enigmáticos ou obscuros à primeira vista, eles são, de fato, veículos de sabedoria profunda, destinados a orientar o indivíduo em sua jornada espiritual. Em sua abordagem aos símbolos, Hall não apenas os catalogava, mas também explorava suas interconexões e a maneira como se entrelaçam através de diferentes culturas e épocas. Ele demonstrou como símbolos semelhantes podem ser encontrados em tradições aparentemente desconexas, sugerindo uma fonte comum de conhecimento esotérico que permeia a história humana. Hall também acreditava que os símbolos esotéricos e mágicos não são apenas para a contemplação, mas são ferramentas práticas para o autoaperfeiçoamento e a realização espiritual. Ele encorajava os estudiosos e praticantes a não apenas estudar os símbolos, mas a vivenciá-los, permitindo que esses antigos signos informassem e transformassem suas vidas. Mircea Eliade e os símbolos Mircea Eliade, um proeminente historiador das religiões, explorou profundamente a natureza e o papel dos símbolos nas práticas religiosas e espirituais ao redor do mundo. Eliade via os símbolos como elementos cruciais nas tradições religiosas, atuando como pontes que conectam o humano ao divino, o material ao transcendental. Em sua análise, Eliade destacou que os símbolos religiosos e esotéricos não são meras representações. Eles participam da realidade ou do poder que simbolizam, proporcionando uma experiência direta do sagrado. Ele enfatizou a ideia de que os símbolos são carregados de um significado que transcende o entendimento racional, permitindo aos praticantes acessar dimensões mais profundas da realidade. Um dos conceitos centrais no trabalho de Eliade é o de hierofania, o ato de manifestação do sagrado, frequentemente mediado por símbolos. Essas manifestações tornam-se pontos de acesso ao sagrado, transformando objetos comuns ou espaços em realidades carregadas de significado e poder. Eliade também explorou como símbolos religiosos e míticos estruturam a experiência humana do tempo e do espaço, criando mundos sagrados que se distinguem do profano. Em suas análises, ele investigou símbolos de renascimento, centro, axis mundi, o eixo do mundo, e o sagrado tempo circular, demonstrando como esses símbolos ajudam as pessoas a compreender e a viver suas vidas dentro de um contexto espiritual mais amplo. René Guénon René Guénon, o metafísico e escritor francês, é conhecido por sua profunda análise do esoterismo e dos símbolos tradicionais. Em sua vasta obra, ele explora a essência e a função dos símbolos em diversas tradições espirituais, enfatizando sua importância transcendental e metafísica. Para Guénon, os símbolos não são meras representações ou ferramentas didáticas. Eles são meios de conhecimento que oferecem acesso a verdades universais e princípios metafísicos. Ele argumenta que os símbolos tradicionais possuem uma qualidade sagrada, atuando como pontes entre o mundo terreno e a realidade superior, o domínio do princípio imutável e eterno. Em suas obras, Guénon critica a interpretação moderna e profana dos símbolos, ressaltando que a verdadeira compreensão dos símbolos requer uma percepção que transcende a racionalidade limitada. Ele destaca a necessidade de uma abordagem intelectual pura e integral, capaz de perceber a realidade simbólica em sua plenitude. Guénon aborda diversos símbolos, como o coração, o centro, a cruz e o ciclo, analisando seus significados em diferentes tradições, desde o hinduísmo ao cristianismo, passando pela maçonaria e pelo islã. Ele enfatiza que, apesar das variações exteriores, esses símbolos compartilham um núcleo de significado metafísico universal, revelando aspectos da verdade última que eles visam expressar. Heinrich Zimmer e os símbolos Heinrich Zimmer, renomado indologista e historiador de arte, dedicou sua carreira ao estudo profundo da mitologia, filosofia e arte da Índia. Ele é amplamente reconhecido por sua habilidade em interpretar símbolos e temas mitológicos indianos, fornecendo insights profundos sobre sua significância espiritual e psicológica. Zimmer considerava os símbolos como janelas para o inconsciente coletivo, refletindo as lutas, aspirações e realizações espirituais da humanidade. Ele explorou a maneira como símbolos e mitos indianos expressam conceitos universais, como a criação, a destruição, o renascimento e a iluminação, mostrando como essas narrativas e imagens simbólicas são meios pelos quais as verdades profundas são comunicadas. Um dos focos principais de Zimmer foi a arte e a iconografia indiana, na qual ele identificou uma rica tapeçaria de símbolos destinados a evocar uma experiência direta do divino. Ele analisou detalhadamente como as representações de deuses, deusas e cenas mitológicas não são meramente decorativas, mas carregadas de significado, destinadas a orientar o observador para uma compreensão mais profunda da vida e do cosmos. Henri Corbin e os símbolos Henri Corbin, um filósofo e orientalista francês, é conhecido por seu trabalho pioneiro na exploração do simbolismo espiritual e místico, particularmente dentro do contexto do islã-xita e do sufismo. Corbin dedicou sua vida ao estudo das dimensões internas e metafísicas das tradições islâmicas, enfatizando a importância dos símbolos e imaginação ativa na experiência mística. Ele explorou a noção do mundo imaginal, ou mundus imaginalis, um domínio intermediário entre o sensível e o inteligível, que é acessado através da imaginação espiritual. Neste reino, os símbolos não são meras abstrações, mas realidades vivas que possuem uma existência e eficácia próprias. Corbin argumentou que, no sufismo e no xismo, os símbolos desempenham um papel crucial como meios de acesso a verdades espirituais e experiências transcendentais. Através de seus estudos sobre figuras como Ibarabe e Suhavardi, Corbin destacou como os místicos islâmicos utilizam símbolos para articular suas visões e experiências do divino. Ele mostrou que esses símbolos não são apenas instrumentos didáticos, mas veículos através dos quais os místicos podem ascender a estados superiores de consciência e engajamento com o sagrado. Cao G. Leungman e os símbolos Cao G. Leungman é um pesquisador e autor que se destacou por seu trabalho sobre símbolos, particularmente conhecido por seu Dictionary of Symbols, Dicionário de Símbolos, que é uma referência abrangente que cataloga e interpreta uma vasta gama de símbolos utilizados em diversas culturas e períodos da história. Leungman analisa os símbolos não apenas em termos de seus significados específicos em diferentes contextos culturais, mas também em relação às suas formas, padrões e estruturas. Seu trabalho oferece uma perspectiva única sobre como os símbolos são construídos e como eles comunicam informações e conceitos em níveis múltiplos de significado. O Dictionary of Symbols aborda uma ampla variedade de símbolos, desde os mais antigos e universais, como o círculo e a cruz, até símbolos mais complexos e específicos de determinadas culturas. Leungman explora as dimensões psicológicas, sociais e espirituais dos símbolos, fornecendo insights sobre como eles influenciam o pensamento humano, a comunicação e a cultura. Este trabalho é um recurso valioso para qualquer pessoa interessada em simbologia, oferecendo uma base sólida para a compreensão da linguagem dos símbolos e sua relevância em diferentes campos do conhecimento, incluindo psicologia, arte, literatura e estudos religiosos. Através de seu dicionário, Leungman fornece uma ferramenta essencial para a decodificação do simbolismo em várias manifestações culturais, contribuindo significativamente para o estudo interdisciplinar dos símbolos. Juan Eduardo Sirlot e os símbolos JS Sirlot é um renomado estudioso espanhol conhecido por sua obra Dicionário de Símbolos, que se tornou uma referência essencial para o estudo e compreensão de símbolos em diversas culturas e contextos. Sirlot, que tinha formação em arte, música, filosofia e poesia, trouxe uma abordagem multidisciplinar ao estudo dos símbolos, combinando insights da psicologia, história, arte e tradições esotéricas. Seu dicionário de símbolos não é apenas uma compilação de significados de símbolos de várias tradições, mas uma exploração profunda de suas origens, evoluções e interconexões. Sirlot analisa os símbolos em um contexto que vai além do superficial, explorando suas raízes psicológicas e espirituais, e como eles se manifestam em diferentes formas de expressão humana, como arte, religião e mitologia. Para Sirlot, os símbolos são entidades vivas que falam as camadas profundas da psique humana, humana, oferecendo caminhos para o entendimento de complexidades internas e externas do ser. Ele destaca como os símbolos funcionam em vários níveis de consciência e como eles podem ser chaves para desbloquear aspectos ocultos da realidade e da experiência humana. Conclusão Os símbolos esotéricos representam muito mais do que meras figuras geométricas ou desenhos. Eles são fundamentais para a prática e o estudo esotéricos, atuando como condutores de energia e ferramentas para o desenvolvimento espiritual. O estudo desses símbolos revela uma conexão mais profunda entre o físico e o metafísico, permitindo aos praticantes acessar e influenciar energias e frequências de maneiras que transcendem o tangível. Conforme os praticantes evoluem, eles aprendem a diminuir a dependência de ferramentas físicas, utilizando a força do pensamento e da intenção para alcançar resultados espirituais significativos. Os símbolos esotéricos servem como uma ponte entre o conhecimento antigo e as práticas contemporâneas, oferecendo insights valiosos sobre a natureza da realidade e o potencial humano para a transformação e o crescimento espiritual. Vamos lá. Obrigado.